Bom, e também no dhcpd.conf, que eu já ensino vocês a configurar na aula de dhcp, então você pode ver como fazer essa configuração lá naquela aula, você vai remover a opção de gateway. Lá eu ensino a colocar gateway, né? Você vai remover a opção de gateway que ficaria logo abaixo aqui. Na verdade não tem bem uma posição. Estando dentro dessas chaves, funciona. Você vai remover a opção de gateway e vai adicionar essas duas linhas logo em seguida. Isso, fora das chaves, tá? Mas logo abaixo das chaves, coloque isso aqui. Você está dizendo, você está dizendo para as estações clientes aonde está o tal do arquivo proxy pack que você colocou no teu Apache. Como eu estou utilizando todo mundo, todos os serviços na 192.168.201, é natural que o Apache está aqui dentro também, tá? Beleza, então quer dizer que sua máquina vai pegar esses dados, um IP, vai entrar, ingressar na rede, vai se conectar com o Apache, vai obter esse arquivo e vai se autoconfigurar o proxy. Acabou. Acabou. Prestação cliente, acabou. Espera aí, então se eu fizer com isso, com dhcp, eu não tenho que percorrer todas as máquinas e fazer configuração de uma a uma na mão? Então, exatamente, você não tem que fazer isso. E isso é legal. Então, restart Apache 2, serve-se. Restart no dhcp, serve-se. E no squid, restarta todo mundo. Ah, eu coloquei stop. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Restart. Ainda bem que esse material, ele está todo gratuito. Você acessa. Todo começo de capítulo tem o tópico alguma coisa ponto um, que diz, todo o recurso do material está aqui, inclusive em PowerPoint. Você pode baixar não só o texto, você pode baixar o PowerPoint, baixar os vídeos. Se você é professor, está disponível, então, para você usar em suas aulas. Tranquilo, não esquenta a cabeça. Prox transparente. Explico, mas não recomendo. Então, fiz uma carinha de triste. Eu vou explicar o porquê. Olha, desculpe aqui a simplicidade. Eu vou explicar como que o streco funciona. Tudo que é transparente. Ah, NTP transparente. Ah, o serviço tal transparente. Funciona assim. Tem o Gator. Por isso que eu já não gostei. Eu prefiro a opção. Se é para colocar o Squid, configurar o Squid, eu prefiro a opção de Squid. Tá? E tudo pelo Squid. Acabou. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Tudo que passar pela porta 80 vai sair do cliente em sentido ao Gateway. Quando chegar no Gateway, eu vou criar, através de uma regra de ptables, no pre-route NAT, eu tenho uma aula de ptables completa e fantástica e também está no material. Eu redireciono para o proxy. Eu faço um redirecionamento interno da minha rede para o proxy. Por isso que ele é transparente. Para o cliente, o cliente nem sabe que existe, então, um proxy. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque ele tem o Gateway. E o cliente vai pelo Gateway. Entende? É uma configuração como se fazia sem proxy. Beleza. Então, vai lá. Vai chegar até o Gateway. Será, então, reencaminhado internamente para o proxy. Então, vai até a rede mundial, proxy. Busca os dados. Volta e entrega para o cliente. Acabou. Só que nesse exemplo, eu separei os dois serviços para você ver que houve um redirecionamento. Tudo bem. Mas você pode colocar isso tudo na mesma máquina e aí as duas caixinhas vão, então, se intercalar ali. Tudo bem. Mas eu separei para que você consiga enxergar esse redirecionamento interno que eu faço por IPTables. Cara, IPTables faz mágica. Você compreendendo IPTables, você arrebenta na tua organização. Então, por que eu não gostei? O arquivo cctl.conf tem que habilitar, então, o Gateway. Viram? Eu não gosto disso. IP Forward, eu não gosto disso. E eu tenho uma alva completa de Gateway. Na verdade, eu tenho a versão antiga e a versão nova, tá? Procure a versão nova. Está muito melhor. Está muito mais aderente ao meu conteúdo agora. Conteúdo novo. Então, eu não gosto por causa disso. Tem que habilitar isso. Tem que criar duas regras de IPTables. IPTables. A primeira regra, conforme eu falei, é em pre-routing, na tabela NAT, aonde tudo que chegar pela interface interna para a porta 80, saindo para a minha rede mundial, o que eu faço? Antes de sair para a minha rede mundial, eu redireciono internamente. Nesse caso, ele está redirecionando para a própria máquina, que é o Gateway. Caso seja outra máquina o teu proxy, você vai ter que chegar aqui e colocar o IP da outra máquina. Vamos colocar aqui que a outra máquina seja dois pontos. Ou seja, seja uma outra máquina. Tudo bem? Mas aqui, digamos que, colocando assim, o Gateway também é o seu proxy. E também, naturalmente, eu tenho que fazer o Masquerade na saída. Eu tenho que fazer o Masquerade na saída para que as cartas que estão indo para a rede mundial não saiam com o IP de LAN. E eu explico muito bem na aula de Gator o porquê disso. Assista as aulas de Gator. Você não vai perder. Seu tempo. Bom, outra coisa. Você vai ter que mudar de HTTP Port 3128 para HTTP Port 3128 Intercept. É, eu vacilei, bati a imagem, o print screen da imagem é errada. Você vai ter que adicionar o Intercept. Existe também o Transparente. Só que dizem, por toda a documentação que eu busquei, que o Intercept, ele é customizado e melhorado. Então, utiliza o Intercept e não o Transparente. Reiniciou teu Squid, adivinha? Acabou. Está funcionando já. Já está funcionando. Então, esse modelo Transparente eu só não gostei por causa disso. Tudo que não for Porta 80 está em azul aqui. Vai passar pelo Gator e vai seguir pelo Gator sem passar pelo Proxy. Ou seja, você vai perder ali controle em outras portas. Aí você vira e fala para mim, ah, não, mas assim, pelo menos a Porta 80 estou restringindo que o cara não acessa games. Não acesse games. Ah, o cara baixa um programinha que consegue passar por isso. Inclusive, eu vou falar sobre restrições. Ainda nesse slide. Calma aí que eu vou falar sobre as restrições. Tudo bem. Vamos agora falar de portas. Qual é a porta do serviço? Na linha 1908 você vai encontrar, então, essa porta do serviço. O padrão do Squid é 3128 e o padrão das pessoas no mundo é 8080. Deixa eu explicar o porquê isso. Eu gosto sempre de manter. Essa é a porta do Squid. Então, todos os serviços internos da sua rede vão bater nessa mesma porta lá no Squid. Tudo bem. Tá, e agora? Quais portas podem passar pelo Squid e ir para a rede mundial? Então, todas as portas, todos os sockets serão redirecionados para 3128 e na saída eu vou permitir que saia 443 que é HTTPS 80 HTTP 21 FTP Você pode vir aqui colocando um comentário na frente que é o joguinho da velha e desabilitando portas. Então, você pode fazer aí você vai deixando mais restrito o teu ambiente. Entende? Aí você vai restringindo mesmo. E é comum se fazer essas restrições. aqui está muito permissivo. Bom, isso está na linha 1197 que é essa permissão de portas que podem sair. Beleza. Vamos falar de filtros. Filtros. Bom, vou criar aqui uma lista simples. Eu não vou bloquear nenhum site que não se pode falar para não tomar strike aqui do YouTube. Então, eu vou bloquear o terra. Eu não tenho nada contra o terra. Apenas estou fazendo isso para não ser bloqueado porque eu sei que terra não tem nada de legal, nada. Tudo perfeito. Inclusive, recomendo. Vamos lá. ACL é uma palavra-chave. Logo em seguida eu tenho um nome. Você pode dar um nome que você quiser. Bloqueios de sites de notícia bloqueios de sites faça isso. Coloque um nome ali que seja bem sugestivo. TST Domain significa a validação que será feita por domínio. Você também pode utilizar o que? Regex. E regex você pode fazer qualquer tipo de validação e isso é muito legal. etc script block add .acl Olha só. Esse arquivo não existe ainda. Eu vou criar. Então, você pode criar esses arquivos. HTTP access deny Então, o nome que eu utilizei ali em block websites eu vou colocar ali logo depois o deny e eu vou fechar dizendo olha, não pode. Onde eu ponho essa configuração dessas duas linhas? Aproximadamente ali na linha 1185 logo antes de você fazer o HTTP access permitindo lá as máquinas que estão dentro ou todas igual eu mostrei lá no escopo um pouquinho antes. Por isso que eu falei que não se apaga aquele arquivo se aprende as posições. Vamos lá. Vamos criar esse arquivo etc.squidbroker.acl e ali você vai colocando terra.com.br enter .ig.com.br enter .cnn.com enter você vai colocando linha a linha ali os domínios que você quer bloquear beleza? Bom é muito difícil ficar fazendo essas listas eu vou mostrar para vocês que existem listas prontas existem grupos na internet que estão lutando e criando muitas listas mesmo inclusive para toda aquela porcaria que você já imagina que possa existir na sua rede local bom então existem inúmeras listas inúmeras comunidades vou pegar a mais conhecida esse site é feio que dói com certeza esse cara não sabe o que é CSS mas eu vou ser sincero com você as melhores listas estão aqui squidguard.org meu material ele é todo baseado em kernel.org debian.org c++.com squidguard.org netfilter.org meu material é baseado só no top 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 e tunable naturalmente que eu escolhi o melhor aqui eu tenho ali algumas listas essas listas são sempre atualizadas por esses grupos então como que eu faço? simples você faz o download extrai a lista por tema ali por exemplo naquela do meio ali que começa com PO e termina com RN aquilo ali cara tem uma lista lá de 80 mega 80 mega linha após linha de rejeques parando tudo e se algum desses sites entrar em evidência que não está na lista em coisa de uma semana já está na lista de novo já está entrando na lista entende? aquela outra lá que começa com DRU e termina com GS aquela dali então é outra também muito perigosa então você extrai essa lista extrai essa lista joga lá numa posição se você não quiser colocar direto em etc barra squid cria um diretório etc barra squid barra bloqueados barra um diretório joga tudo lá dentro e depois você vem aqui no squid.conf e linka os arquivos aqui assim linka os arquivos pronto e o interessante é que você pode fazer um bot em Python para sempre ficar baixando essas listas e sempre ficar colocando lá dentro do seu diretório você não tem que reconfigurar você faz a configuração aqui no squid.conf e só faz o teu Python ficar baixando e colocando lá você nem precisa de pôr a mão nisso embora sites permitidos não sejam uma boa eu estou dizendo que existe a possibilidade que é você criar uma lista de sites que se pode mas isso é muito ruim porque se teu público é muito grande vai bater por dia várias pessoas na sua porta falando adiciona um site tal adiciona um site tal então é melhor realmente deixar acessar e trabalhar na negação nas listas de negação validando e carregando então nós vamos ter que antes de qualquer coisa passar o squid traço k espaço parse ele vai validar o arquivo de configuração eu tenho um problema que existem diferentes versões de squid e esse parser ele acaba tendo ainda restos de versões antigas de squid então pode ser que você entre em um site via uma configuração lá coloca o teu squid está errado para a versão do teu squid mas o parser está ali diz ah está tudo certo pode continuar tudo bem então isso é ruim bom teu squid está rodando tem muitas pessoas conectadas certo o que ocorre a conexão passa por você por um proxy pass e a sessão é mantida tá modelo OS camada de sessão vocês já passei também toda aula teórica de modelo OS e eu falo lá na parte teórica o seguinte olha quando cai a camada 3 e ela reconecta muito rápido a camada de sessão pode então negociar um novo circuito tranquilo e pode ser que mesmo que haja uma falha técnica mas a falha técnica seja rapidamente restabelecida quer dizer a falha não o serviço e que naturalmente a camada de sessão vai conseguir então manter a sessão da pessoa lá no site o que ocorre quando a sessão cai simplesmente as variáveis dele que estão na session lá no servidor são eliminadas vão para o garbage collector entende então se você parar o squid você vai derrubar todo mundo que está logado então o cara vai ter que logar de novo isso se o site do alvo lá que o cara está usando souber tratar que não tem mais sessão ativa mandar o cara para a tela de login e tem site que é uma porcaria não tem traquete não tem nada há falhas entende então a forma correta é sudo ele colocou ele colocou um S maiúsculo beleza resolviu sudo squid traço K reconfigure enter e aí ele vai reconfigurar sem derrubar as sessões e isso é muito importante bom isso aqui eu recomendo só se ocorreu um bug muito ruim você fez uma configuração muito pesada ninguém estava realmente acessando estava tudo uma caca assistência TL restart squid.service pronto tranquilo tá como é a configuração do cliente vamos lá se eu utilizo a primeira abordagem a primeira abordagem aonde eu vou de cliente em cliente configurando eu não preciso de colocar o gateway e aqui é um cliente gráfico não preciso de colocar o cliente faço a configuração aqui e entro na aba de network lá em proxy e coloco a configuração manualmente aqui tudo bem isso é um Ubuntu gráfico vamos o Ubuntu gráfico usando essa distribuição é o Ubuntu 9 eu ainda tenho essas distribuições antigas eu guardo como que é fazer essa configuração então em um Linux terminal você vai no Bash RC e adiciona lá no final essas três linhas então o Bash RC tem lá no meu livro o capítulo de scripts e comandos scripts capítulo 9 em que eu falo do environment sempre quando você abre uma tela é aberta uma caixa de areia chamada environment e tem lá algo em todo de 50 variáveis mais ou menos e você está adicionando mais variáveis você está adicionando mais três variáveis que serão utilizadas internamente pelos processos os processos que trabalham com conectividade estão aguardando que esteja no environment possíveis informações de proxy tudo bem então naturalmente você tem ali que passar isso aqui sempre quando alguém abre um terminal ou alguém abre um contexto ou alguém abre abre ali uma caixa de areia para rodar um processo um serviço então cria-se ali uma instância desse environment que roda o etc em environment e depois roda outros aí depende da distro ou roda outros arquivos depende da distro e lá no final todas as distros vão chamar o bash rc então eu sei que todas as distros vão chamar o environment logo no início e lá no final o .bash rc e aí no meio do caminho cada distro tem sua abordagem de chamar outros arquivos não quero entrar nesse em cada distro ali tá então você pode pôr essa configuração em um desses três inclusive em etc environment nasce a variável path então dá uma olhadinha no meu capítulo de script porque está demais está arrebentando aí muito tutorial aí de peso e renome olha só estou aqui fazendo um teste estou em um linux terminal ele não tem o gate instalado ele tem o proxy configurado ah detalhe você tem que reiniciar depois o terminal tá então você tem que sair e entrar de novo não é de reiniciar a máquina você sai e entra de novo para ele recarregar esse environment tá então faz a configuração aqui salva dá um exit e depois loga novamente que aí vai estar carregadinho bonitinho você vai navegando até lá um diretório temporário eu gosto de usar o tmp para isso e você faz então uma conexão com o wget e você vai ver que ele ocorre normalmente mesmo sem gateway porque está usando o proxy se você parar o proxy o script e tentar isso aqui você vai ver que vai dar falha e no windows no windows mantém então sem gateway põe lá o dns e quando entrar no teu no teu na tua área de network na verdade o teu browser te dá acesso a configuração de network eu acho mais fácil ir pelo browser do que ir pelo windows lá embaixo na verdade eu sou um usuário de windows que eu só entro para bater print spring mais nada tá é recomendo que ao passar do tempo você também passe para o mundo linux recomendo e ali eu coloco essa configuração tudo bem fecho já está funcionando e isso você utiliza a abordagem 1 que é aquela que eu vou em cada máquina cliente configurando tudo bem ah e na abordagem 2 na abordagem 2 lembra que eu falei o dhcppack primeiro você vai colocar teu windows em obter ip automaticamente não é no teu linux em vez de você conectar aqui como static você tira o static e coloca dhcp pronto apenas configuração básica de network capítulo 7 do meu material que vai ensinar você a fazer configuração básica porque essas informações de proxy aqui para o linux e essas informações de proxy para o teu windows vão vir pelo dhcp e isso se você usa o que a abordagem 2 tá e a abordagem 3 que é toda transparente que o senhor não recomenda hum se eu não recomendo é porque o cara teve que colocar gator aqui coisa que eu não recomendo não preciso fazer essa configuração lembre-se que é transparente não preciso fazer essa configuração que é transparente e aqui no windows tem que colocar o gator e aí você cliente não muda nada usa gator e o gator que intercepta e faz tudo tudo bem bom na próxima aula eu vou mostrar essa prática aqui todo final de capítulo eu tenho essa prática eu tenho um validador e no futuro muito próximo eu vou estar dando certificados porque a máquina faz toda a validação de sucesso das práticas então é um conteúdo que se o cara obteve o certificado foi porque ele conseguiu fazer 100% das práticas do material coisa que nem a Udemy consegue fazer tudo bem está aqui ótimo 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 também na descrição vai ter ali o link de um outro canal que eu estou criando que é um canal que fala de coisas que são ruins aqui no youtube não porque é ruim mas porque o youtube acha que é ruim como por exemplo arquivos de senha eu vou subir lá amanhã então esse vídeo aqui então você assiste o vídeo depois você vai lá e dá uma olhadinha se eu já não subi pode ser que você esteja vendo esse vídeo no momento depois que eu subir um vídeo sobre senhas exatamente onde obter arquivos de senhas para você fazer teste não é ruim você ter esses arquivos porque com esses arquivos você consegue fazer o que? você consegue fazer testes no seu próprio sistema e ser assertivo então você consegue fazer intrusão você mesmo mais rápido do que um hacker então assista lá se inscreva no outro canal vai estar aí na descrição vai ter logo aí no começo da descrição tudo bem? então muito obrigado nosso próximo vídeo será 100% prático eu vou fazer essa prática a prática 30x 498c até mais